E aí, galera do Vírgula, estamos aqui no Teatro Oi Casa Grande. Vocês vão acompanhar um pouquinho do meu dia a dia, como é o processo pré-espetáculo, como a gente chega no teatro para se preparar. Aqui é um mural que tem a lista de todo o elenco, equipe, banda, todo mundo que chega no teatro tem que assinar essa listinha para ter um controle da produção. Aí aqui é a lista do elenco, tem todo mundo que é incrível e todo mundo já chegou antes de mim, óbvio. Eu vou fingir que eu estou assinando o meu nome, porque eu já assinei uma vez, porque eu já cheguei. Mas agora a gente vai subir para o camarim para vocês verem como é que vai a nossa bagunça lá. Vem! Bom, galera, esse é o meu camarim. Eu divido com mais seis meninas, elas estão ensaiando ali embaixo agora, depois eu apresento para vocês. Mas aqui é a minha bancada bagunçada de maquiagem, é onde eu me maquiei, porque teatro é muito diferente de televisão. Nós mesmos nos maquiamos e a gente se vira, né? Com o que se souber. Essa aqui é a nossa arara de figurino. Tem o figurino da Carla e da Neusa aqui. Esse é o delas. A minha arara é a partir daqui. Eu coloco esse vestido junto com o casaquinho. Quem já viu montado sabe como é que é. Tem o shortinho que eu uso no primeiro ato ainda. Tem essa sainha que eu uso no segundo ato, que eu adoro, se ela não fosse tão curta, ia ser ótimo. Esse vestido que eu uso logo antes do Mania de Você. Não sei se vocês lembram, que depois eu tiro e fico praticamente sem nada. E tem o macaquinho também, mas já desceu, porque as camareiras levam lá embaixo, que eu troco do lado do palco. E tem óbvio o vestido de noiva, que fica lá embaixo, que eu troco correndo, entre uma cena e outra no final, que é a minha parte preferida do figurino, mas não tá aqui agora pra mostrar. Agora a gente vai lá pra baixo, pra aquecimento corporal. Vocês vão ver como é que a gente faz pra se preparar corporalmente. A gente faz pra se preparar corporalmente pra se preparar. Quem sabe o que o que pode ser? Não, 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 eu não sei porquê, eu posso tudo. O nosso povo está Arlo, o Grão Shakira, Shakira. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz coitada, toda mulher é meio lela de mim. Família, família, família. Bom, galera do Vírgula, foi isso. O meu dia a dia é mais ou menos essa correria de maquiagem, de aquecimento, de um monte de outras coisas. Agora daqui a pouco vai começar, então eu vou ficar. E vocês acompanhem, venham nos assistir de quinta a domingo aqui no Teatro Oi Casa Grande. Beijo, tchau! E vocês estão se assistindo de quinta a domingo aqui no Teatro Oi Casa Grande. Aí você está. E vocês estão se assistindo de quinta a domingo aqui no Teatro Oi Casa Grande do Brasil. Obrigado.